E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mago das Goodies E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje que eu vou estar jogando aqui nessa meia lua aqui insana Com várias bolinhas de goodies coloridas aí Meia lua com goodie pequenininha ali ó Uma goodie pequenininha Goodie vinho, goodie azul, goodie clara, goodão Se liga no goodão Várias goodie aqui galera Várias goodie top E estamos aqui com participação aqui deles E aí, qual seu nome? Danilo Com Danilo, é, o apelido dele é como? Negão Negão é? Você gosta de uma pataquada né? E ele é Zé do Raio Zé do Raio? Mas eu sou que é Zé do Raio E por que Zé do Raio? Foi minha tia que mostrou Você tem que botou Zé do Raio foi? Agora deu a pena E qual é o seu apelido? Hã? E seu apelido? Então, foi o que ele falou Zé do Raio E por que Zé do Raio? Sei lá Qual seu nome? Pablo Pablo Escobar? Não É o Pablo quem gosta de dar risada? É Não pode E aí Pablo, tudo bom? Tudo E aí, vamos jogar? Bora, bora aqui, bora Bora Jogando pra meia Jogando pra linha ali Jogando na meia lua Esse é o primeiro O cara tirou Esse é o primeiro Salvou, hein Salvou da pega agora Jogou Tome Eliminei É fácil nada Bora jogar, hein Dessas pancadas Eu só tirei duas Olha aqui minha jogadeira Aí Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Caiu outra Aqui Sete Pega pra cá Vamos ver se eu consigo Ficar a manacada na linha Bora lá A pequenininha foi voar longe, hein E aí, agora eu me apego Eu me perdi aqui com a minha jogadeira Acho que é essa aqui, né Mas eu não consigo Essa é a minha jogadeira Olha, errei Os caras vão em mim Quem vir em mim errar Eu vou dar no coco Vem, dois Vem, eu venho a você Vai nele, vai nele Esse daqui foi o primeiro Eliminado Agora não vai nascer Missão completa Vamos pra meia lua Errei Vai você Quem vir em mim eu derrubo, viu Eu disse que ia nem tudo, vai Mentira Você veio em mim Você foi o primeiro a vir em mim Aqui ó, já botei no coco Aqui dali foi o segundo Aí Ok Ele vai levar no coco Errou, não foi? Cadê? Não, você tem um Vai pra... Vai pra... Vai pra jogar Vamos pra jogar Cadê Jaias? Ele jogou Ele ainda que joga Vai, não foi Joga Eu tô lá escondido Aqui ele doooou Onde você apressa? Eu posso errar e tomar no coco, né? O cara foi solto da hora, velho Qual a minha não é essa daí? A pô A minha é uma que tem uma listra, pô Ok Tá, deixa eu ver aqui, espera aí Ah, aqui, aqui É, sim Ela não era nem pra você ter mexido Deixa eu ver aqui, pô A minha é essa daqui A minha é essa daqui, hein Essa daqui, cadê você? Quero você achar Cadê você, rapaz? Essa é uma dessa aqui, né? É Vai, bota aqui Bom, galera Ele botou o agudo dele no lugar novamente Vamos nele Ele foi de mim Embora naquele outro Papá, jogue Jogue Pega sua jogadeira ali E jogue na minha lua Ele não sabe jogar Ele me deu alguma? O que foi? Caiu a areia noife? Não, caiu a areia noife Vai, chega Olha pra mim O que foi? Fisco Cadê? Pega aí, joga aí Jogue ele Vai, jogue Pega aí Assim, ó Assim, ó Pega aqui Pega aqui Assim, ó Assim, ó Jogue de qualquer jeito Depois eu ensino Assim, ó Assim, ó Não, pô Jogue de trás da... Jogue de trás da... Jogue de trás da... Jogue de qualquer jeito Isso, agora é minha vez Agora é minha vez Aí, galera Vamos nele Errei Vai Vai sua vez Jogue Não precisa passar não, pô Daqui É, daí mesmo Você tirou uma Vai, jogue O cara parou ali Foi jogar ali Vai, jogue 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 Oh, pô É de lá que você joga Dando seu agudo de pára que você joga Daqui Vem, jogue de lá E parou Eu tenho que fazer uma busca nele, pô Eu pudei nele Deixa só aí Eliminei ele Galera, eliminei os três Esse eu eliminei por sequência Esse veio primeiro Aquele foi segundo Esse foi o terceiro E nem mim Aí eu eliminei por sequência Vamos pra mais uma partida Menos bolinhas de gude aí na meia lua Meia lua já tá montada Poucas bolinhas de gude Vamos jogar Eu sou o terceiro Ele jogou Errou Vai, o segundo Agora é minha vez de jogar Olha lá, galera É assim aí Igual os caras lá do vídeo Quase no coco Me mora Eita Me lasquei Ele não sabe jogar É a extensão Vai, joga Vai nele Não, velho Pode aqui, vai nele Eu tô jogando pra ele Já foi Tchau Me eliminou, moleque Vai, joga aí Vai, bota o segundo lá De novo É, você aqui já Não, já fui Eliminado Essas três aqui Foi que você eliminou Botão A Vai, joga, joga O pior do jogo Me tirou Oi, era eu Era eu Tem a paciência, pô Cadê ele? Derruba ele Derruba ele Ah, pô Ele vai no carro Porque ele escuta Toma Ele matou Ele matou Agora é ele Bora ver quem ganha Ninguém ganhou Ah, não Ele se vingou aí, galera Olha, vai eliminar o outro Tá montando Saindo Me eliminando Ele se vingou De todo mundo Vamos pra mais uma partida Vamos jogar pra linha aí, galera Bora ver se eu vou ser o primeiro Ou ser o último Por enquanto eu tô perto da linha, né Por enquanto eu tô perto da linha Pode deixar assim mesmo Tá bom Sou o segundo Por enquanto Por enquanto eu tô o primeiro Quem é o último? Eu sou o segundo Galera, vou tentar me vingar De quem me eliminou Joga, moço Ah, não Ô, coisa linda Passou perto, hein? Nem ele mata Eu Ah, não É você de novo Você quer me eliminar Espere, pô Tenha paciência Ele que joga aqui Você não eliminou Você já ouve pra cá Quem eliminou foi ele Foi você que eliminou Foi ele Foi ele que jogou de lá dentro E você não tem eliminado nenhum, não? Não A tia Então pronto Joga aí Fica dormindo, não Isso, olha Não parou pertinho Vai, o próximo De lá De trás da linha Mas eu vou descontar Agora Tu é o segundo Primeiro, né? Ei, então eu ia descontar Batei já Esse negócio de Esse negócio de bater e voltar É foda, né? Vai, você Aí eu vim pegar neve Vai, você Joga Aves, maria Isso daí tem que aprender muito, viu? Você já vai de lá Nada, Gude parou Vai, joga Vai, joga Vai, joga Vai, derrube Me mata só na cagada mesmo Vai, joga Joga, você É você que joga Daí Aves, maria Esse daí tem muito Tem muito A gente aqui já tá morto Tem muito que aprender Esse daí Vai demorar Vai, joga Vai, joga O próximo Aí eu vou me matar Tem mais Vai, joga Vai, joga O próximo Joga Vai, joga Vai, joga Voltou, voltou Voltou, voltou Fica, deixa isso aí Vai Vai, joga aí Representa Elimina todo mundo Para terminar esse jogo Para terminar esse jogo Aves, maria Eu vou pausar aqui Eliminou uma Derruba ele logo Primeiro Primeiro Vai, joga Quem é o próximo Vai Isso Tá boa Agora é a sua vez Jogue Agora que é Foi a boca Espera aí Eliminou ele Vai, joga Jogue Vai me matar Errou 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 Se errasse também Vai, joga Joga, joga Joga Não é bola não Não é você Joga Já vai em 13 minutos De vídeo Vai, joga Vai, joga Boa Aí derruba ele aí Logo Para finalizar Ele é isso Bom garoto Ele finalizou aqui A partida Ganhou a partida Molequinho Insano Então galera Seguinte O vídeo é esse Espero que vocês Tenham gostado Deixa o like De vocês Se inscreva aqui No canal Mago das Gudas E tamo junto Para o próximo vídeo Falou Tchau Fui